E aí galera, essa vez é o unboxing do HyperX, Cloud Stinger, não é o Core, esse daqui eu acho que a versão dele é 2019, ele é um pouco mais caro do que o Core também, o manual dele aqui eu acho, setup, esse negócio aqui eu não sei o que é isso, eu já tirei ele da caixinha aqui Ele é diferente do Core, as almofadas dele é melhor, os drivers também são de 50mm, e ele eu acho que é de entrada P2, deixa eu ver, é assim Aquele aqui, deixa eu tirar ele aqui Fone, é bem macio isso daqui, da hora Não sei porque tem um negocinho clarinho aqui, parece que tá molhado, ah dá pra ver o negócio, ô louco, da hora O microfone tá aqui, ó, o microfone dele eu acho que também é feito de um material mais resistente do que o Core É isso aí, eu peguei ele só pra usar mesmo PS4, PS5, PC futuramente E talvez o Xbox também Eu sei que tem fones melhores, o Astro, o A20, A40, A50, porém, eu não vejo necessidade de gastar tanto, pelo menos para o meu uso Mais de mil reais no fundo de ouvido Então é isso aí, eu espero que ele funcione direitinho, não me deu dor de cabeça Tem um mufadinho aqui também em cima, ó Da hora Eu acho que tem como, tem como se controlar a altura aqui também Sim Então é isso aí, vou deixar o vídeo por aqui Até mais e fui E aí